Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Universidade do Empreendedor Digital. No nosso canal nós criamos material para todos aqueles que querem iniciar no mercado digital, seja de uma forma apenas informal, ganhando dinheiro extra ou transformando disso em uma profissão. Bem, eu espero que vocês estejam gostando do nosso material, nos ajudem, se inscrevam no canal, curtam, ativam as notificações e dividam os vídeos com as pessoas que são do convívio de vocês, que vocês sabem que têm interesse em iniciar nesse mercado e começar a trabalhar online a partir de hoje, tendo apenas o seu computador e a sua conexão com a internet. Bom, no dia 10 de setembro de 2019 nós tivemos o evento anual da Apple. Foi um evento que ocorre todos os anos, onde a Apple apresenta os novos produtos. E se você tem um pouquinho de dinheiro, não precisa ser muito, e você quer iniciar com um negócio de venda e compra ganhando dinheiro, vendendo produtos da Apple, existe um mercado paralelo da loja, o oficial da Apple, que são os produtos remanufaturados, os produtos usados, os produtos que você encontra aí no mercado, no mercado livre, na OLX, no próprio eBay, produtos de pessoas que utilizaram, trocaram para comprar um produto mais novo, enfim. E independente se você é um usuário da Apple, se você gosta da marca ou se você não gosta, se você é adepto da Samsung, isso não vem ao caso, porque o que importa para a gente aqui no canal é mostrar para vocês formas de ganhar dinheiro. E querendo ou não, os produtos da Apple, eles são produtos que eles têm, no Brasil isso ocorre muito, né? Eles são produtos que eles têm um certo status, e sempre que eu estou nos grupos de WhatsApp, conversando com as pessoas, as pessoas perguntam, ah, teve um evento da Apple, agora os preços vão baixar? Gente, no Brasil os preços não vão baixar. A Apple lança uma linha agora, a gente teve, por exemplo, o iPhone X há dois anos atrás, que foi lançado, né? Seria o iPhone X. Na época ele foi lançado por 999 dólares, você compra esse mesmo iPhone usado por 600 dólares no eBay. Então ele teve uma queda de preço muito pequena, se a gente for considerar que já tivemos agora duas gerações, né? Após o lançamento dele. Então, no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem ganhar dinheiro vendendo iPhones, vendendo iPads, vendendo Apple Watch, tá? Você pode comprar nos Estados Unidos e revender no Brasil. Veja, como são produtos que têm uma alta procura, então precisa ser feita uma logística. E tem que ser feito um cálculo, porque muitas vezes quando você faz o transporte redirecionado dos Estados Unidos para o Brasil, a gente tem uma tributação cobrada pela Receita Federal. Então o que eu vou ensinar aqui para vocês não tem nada de ilegal. Só que existe uma modalidade de frete via feita Correios, que o AliExpress já utiliza muito, o nosso redirecionador nos Estados Unidos começou a utilizar agora, em que o envio é feito mais rápido. Então eu vou mostrar para vocês no vídeo. E em muitos casos, como o volume é muito grande e esta forma de envio tem um acordo internacional que ela não pode ficar muito tempo parada no Correio, nas Receitas Federais, esses produtos acabam passando pela fiscalização sem a cobrança de imposto. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui não é nada ilegal, tá? É como o sistema funciona. E em muitos casos vocês podem ter uma margem de lucro um pouco maior em decorrência disso. Então o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou ensinar a vocês como vocês vão escolher produtos da Apple no eBay, tá? Da categoria de produtos remanufaturados ou pelo vendedor ou pelo fabricante. O que são produtos remanufaturados? São produtos que eles tiveram algum defeitinho, eles foram consertados. Às vezes um botão, uma carcaça, uma tela que foi trocada, né? Em muitos casos eles, quando a gente recebe esses produtos, eles estão em estado praticamente novos. E você pode revender por uma boa margem trazendo para o Brasil, vendendo no Mercado Livre, vendendo no OLX, vendendo no Facebook, nos marketplaces do Facebook, enfim, no lugar que você quiser, tá? Eu vou te mostrar também, vou deixar uma lista na descrição do vídeo com dicas dos fornecedores que eu utilizo, dos vendedores que eu compro. Uma lista ali com os produtos do eBay que você pode comprar sem medo, que já são de fornecedores que já vendem os produtos já preparados, com qualidade, testados, todos desbloqueados. Isso é muito importante ressaltar, se for trabalhar com celular, você sempre tem que comprar o produto desbloqueado para que ele funcione no Brasil, tá? E esses produtos você pode revender, você pode utilizar para uso próprio, você pode fazer, enfim, o que você quiser. Só que o processo é o seguinte, a maioria dos vendedores, eles não enviam diretamente para o Brasil por uma questão de... houveram muitas fraudes no passado, então o que você precisa fazer? Você precisa enviar para um redirecionador nos Estados Unidos, esse redirecionador ele vai enviar para a sua casa aqui no Brasil. Isso pode ser feito com vários produtos, com várias lojas, não só no eBay, você pode comprar em sites americanos, na Amazon, no Walmart, na Target, na Macy's, em qualquer loja que você quiser e fazer esse mesmo processo. Eu gosto de fazer pelo eBay porque você... ele é um marketplace bem flexível e você encontra muito mais produtos nele, que são os remanufaturados, os refurbished, você pode fazer isso com notebook, com fone de ouvido, com relógio, com bolsa, com roupa, enfim. Tem uma infinidade de produtos para revenda e uso próprio que você encontra lá, até artesanato, muitas coisas que você pode utilizar. Então como é que você vai fazer? Eu vou te passar as dicas, vou te mostrar na tela os produtos, vai ser... a tela hoje vai ser mais curta, hoje eu vou mais conversar com vocês em si do que mostrar a tela porque o processo é rápido. Eu vou indicar para vocês o meu redirecionador, que é a Cabure Box, que já faz esse trabalho para mim há mais de três anos, tanto nos produtos que eu envio para o Brasil, quanto os produtos que eu vendo dentro do eBay, que eu compro dos leilões, que vocês já viram o vídeo no canal, e os produtos que eu mando para a Amazon para serem vendidos no sistema FBA, que eu também vendo na Amazon. E daí o Cabure Box, ele pode enviar para vocês aqui para o Brasil de forma super rápida através desse formato que eu comentei com vocês, que se chama ePacket, que muitos que vocês já trabalham na internet há muito tempo devem conhecer, ou quem compra no AliExpress conhece também. Então nós vamos para a tela do computador agora. Então eu estou na tela do eBay aqui, de um dos fornecedores que eu utilizo para comprar os iPhones, eu só quero ressaltar uma coisa para vocês que eu não citei ali na entrada do vídeo, que é o seguinte, caso vocês comprem um desses produtos, e eles passem pela taxação da Receita Federal, o imposto é de 60% de importação, mais o ICMS do estado de vocês. Para mim aqui no Paraná o ICMS é 18%. Então os impostos para mim, para esses produtos, ficam 78% sobre o valor declarado na embalagem. Tá bom? Então vamos lá. Eu sugiro para vocês, para ter um giro muito rápido, principalmente no Mercado Livre, para começar, tá? É uma sugestão, não que isso seja uma regra, eu sei que conheço diversos vendedores, amigos meus, que trabalham com produtos com valores bem mais altos também, mas como eu gosto de girar rápido, quais os produtos que eu estou comprando hoje? Eu estou comprando iPhone 6S, 64 GB, tá? Desbloqueado, então você pode ver aqui que o meu fornecedor tem vários, todos desbloqueados, 134 dólares, free shipping dentro dos Estados Unidos, 134, great condition, essa especificação aqui para esse fornecedor que eu utilizo, que eu vou deixar alguns links para vocês na descrição, é uma descrição para produtos com pouquíssimos problemas estéticos, eles vêm sem risco na tela, sem nada, um ou uma outra marquinha na carcaça, tá? Mas em ótimas condições. Então, iPhone 6S, 64 GB, iPhone 7, 128 GB, em torno de 218 dólares, 219 in great condition, unlocked, tá? Todos bloqueados, 128 GB, vende muito, esse produto aqui você consegue vender por em torno de 1.800 a 2.000 reais no mercado livre, você pode trabalhar com iPhone 8 também, e olha que interessante, esse produto aqui, ó, ele subiu o preço, ele custava 209 até a uma semana atrás. Se você quiser trabalhar com uma linha mais barata, iPhone 6S, de 16 GB, ok? Vende muito rápido, você consegue vender ele aí a menos de 1.000 reais, então no mercado livre isso é muito rápido, se você não quiser pagar as taxas do mercado livre, que são em torno de 10% a 16%, dependendo do tipo de anúncio, você pode tentar vender na OLX ou no próprio Facebook, tá? Em torno de 120 dólares. E se você quiser trabalhar com uma linha um pouco mais alta, você já pode pular para o iPhone 8. Esse fornecedor aqui, ele tinha a Apple Watch série 3, que é a minha dica, série 3 GPS, porque o série 3 GPS com celular no Brasil só funciona na versão europeia, tá? E só, claro, operadora que oferece o serviço de LTE para o Apple Watch no Brasil, pelo menos até a data de hoje, né? 10, 11 de setembro de 2019, mas daí o iPhone 8, ele já pula para 340 dólares. Então aqui, esse modelo de negócio que eu estou mostrando para vocês, já requer um pouquinho mais de investimento. Então vamos lá. Eu paguei em torno de 209 dólares, um iPhone 7 de 128 giga, que eu mostrei para vocês aqui, desbloqueado em ótimas condições. Eu vou pular aqui para a minha tela do Mercado Livre rapidinho. Esse iPhone aqui eu vendi ele em um anúncio de 10% a 1.699. Eu vendi iPhone 6S de 16 giga por 1.249, 1.139, aqui tem os outros produtos, 1.649, 1.600, mas é porque eu coloco para vender muito rápido, eu gosto de girar muito rápido os produtos, mas você encontra anúncios de até 2.000 reais, para produtos de vitrine, 64 giga, 1.399. Então a margem é bem legal. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente encontra no eBay de Apple Watch, que vocês podem... Apple Watch, série 3, 42 milímetros vem demais, tá? 38 é muito pequeno. Ó, 195 dólares, refurbished como eu comentei, série 3, 42 milímetros, free shipping, esse vendedor aqui vendeu 3.851 unidades. Esse produto aqui, ele é vendido no Mercado Livre, por em torno de 1.400, entre 1.300, 1.500, até 1.600 reais, dependendo do estado estético dele. Eu vendi uma unidade dele aqui, se vocês olharem, tá vendo? Por 1.389 no final de agosto, tá? Foi desse fornecedor aqui que eu estou mostrando para vocês, e eu vou colocar o link na descrição também. E eu vou explicar para vocês agora, pessoal, como é que funciona a parte logística, tá? Quem faz a minha logística é essa empresa aqui, Kaburebox USA, tá? Então, como é que você faz? Você se cadastra na Kaburebox, eles fazem envios dentro dos Estados Unidos, e dos Estados Unidos para o Brasil. Você vai ter lá um depósito, uma suite tua, tá? Aqui você tem até uma calculadora no próprio site. E os envios para o Brasil, tá? O correio, por essa modalidade Pact, você pode mandar no máximo 4.4 libras para produtos leves, então eu aconselho que vocês comprem produtos de valor agregado alto para compensar o frete. 4.4 libras dá em torno de 2,1 kg, para vocês terem uma ideia. Saem mais ou menos de 25 a 40 dólares. Então, não vale a pena comprar coisas baratas para fazer, para mandar por essa modalidade. Essa modalidade é para produtos leves e produtos que são mais caros. Até se vocês quiserem utilizar para consumo próprio, quer comprar um iPhone, quer comprar um Samsung Galaxy, quer comprar um netbook, um Chromebook, um notebook que é mais leve, mais compacto, vocês conseguem mandar por esta modalidade Pact, tá? O link do Caburé Box está na descrição do vídeo, mas basicamente você precisa do redirecionador, como eu citei lá no início do vídeo, por uma questão de que a maioria dos vendedores hoje no eBay não enviam mais para o Brasil porque há alguns anos atrás ocorriam muitas fraudes, principalmente pelo... o cliente comprava e depois alegava para o cartão de crédito que não tinha feito a compra internacional. Então, para fazer a compra, você precisa do quê? De uma conta no eBay, tá bom? Se você for vender no Mercado Livre, uma conta no Mercado Livre. E se você quiser, e a conta do redirecionador, pode ser Caburé Box, se você já tiver, atua sem problema nenhum, mas eu aconselho porque eles são especialistas nesse formato. E mais uma dica, pessoal, quando vocês forem finalizar a compra no eBay, não se esqueçam de usar o programa da Rakuten, do Ebates, que você ganha mais 2% de cashback sobre o valor da tua compra, tá? Tem um vídeo aqui no canal sobre o Ebates Rakuten, que é o programa de cashback que você instala aqui a extensão do Chrome, faz uma conta lá e você ganha cashback em vários sites de compra americana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês possam aproveitar essas informações, começando com esse sistema de compra e venda. A logística, ela é um pouco chata, agora, hoje, dia 11 de setembro de 2019, os nossos correios anunciaram greve, então, isso dificulta um pouco o trabalho da gente, tanto quem importa e traz coisas em pequena quantidade, quanto o pessoal que vende aqui no Mercado Livre e tem que enviar os produtos para os clientes, mas é um sistema bem bacana de trabalhar, é uma margem de lucro boa e é um produto que gira muito rápido. Então, se vocês gostaram do vídeo, peço, por favor, que se inscrevam no canal, ativem as notificações e dividam com os amigos, com as pessoas conhecidas as informações aqui do nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Tchau!